Pessoal, então vamos aqui, eu vou estar falando de vetores, mas antes de vetores, nós precisamos saber de duas grandezas. Existem dois tipos de grandeza. A grandeza escalar e a grandeza vetorial. Tudo bem? A grandeza escalar e a grandeza vetorial. Na grandeza escalar, eu só preciso do módulo. Módulo. E o que é o módulo? É o nosso o quê? Valor. Na grandeza vetorial, eu já preciso de módulo, que é o valor. Eu preciso da direção. A direção seria o seguinte. Vou te explicar o que é a direção. Dentro da direção, eu tenho um eixo que é um eixo y e um eixo quem? X. A direção é esse ângulo. É esse ângulo em que o vetor forma. O vetor vai ser representado por uma seta. Essa seta vai ser representado por um vetor A. A direção é esse ângulo que ele forma. Então, a direção pode ser duas. Duas não, três. Vertical. Horizontal. E o quê? Transversal. Então, as direções são essas. E, por último, eu posso ter o quê? Uma coisa chamada de sentido. Uma coisa chamada de quê, gente? Vou apagar aqui. Sentido. O que é o nosso sentido? É para onde ele aponta. Pode ser a ideia de norte, sul, leste, oeste, e assim por diante. Sentido é essa ideia aí. Está certo? Então, o que é um vetor? Um vetor... Professor. Um vetor... Oi. Um vetor... Um vetor... O nosso vetor... Ele é o seguinte. O vetor... Ele é representado por uma seta. Nessa seta, o tamanho é o módulo. A horizontal... Para onde... A horizontal é a sua direção. E para onde ele aponta? Ele aponta para algum lugar, né? É o seu quê? Sentido. Então... Um vetor... Ele é representado por isso. Então, o que eu preciso saber? É como calcular... Somar... Fazer operações com esses vetores. Estão bom? Então... As grandezas que eu vou ter são as escalares, os vetoriais. E aí, nós temos essa direção, o módulo, a direção e o sentido. Para onde ele vai ser apontado. Certo? Então, vamos continuar aí. Então, o que eu preciso saber? Fazer operações com vetores. Então, a primeira coisinha que eu vou precisar saber, é fazer o quê? Nós vamos aprender a fazer... Operações... Com... Vetores. Nós vamos aprender a fazer... As operações com vetores. Que operações são essas, né? As operações são feitas da seguinte maneira. As operações são feitas da seguinte maneira. Olhar a direção e o sentido. Olhar a direção e o sentido. Então, primeira situação. Mesma direção. Direção. E... Mesmo... Sentido. Vetores com mesma direção. E mesmo sentido. Vamos entender isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui um vetor A. Um vetor A. E um vetor B. Se você olhar para os dois vetores, os dois vetores são horizontais. Sim. Então, tem a mesma direção. Os dois vetores estão apontando para o mesmo lugar. Sim. Então, eles têm o mesmo sentido. Então, a operação que eu vou fazer vai ser a soma. Então, seria representado assim. O vetor A... E o vetor B. Quem seria o vetor que eu chamar de R? Resultante. O vetor resultante, ele sairia daqui e chegaria lá. Então, meu vetor resultante é quem? É o vetor A mais o vetor quem? B. O vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. Isto, quanto tem a mesma direção, é o mesmo sentido. E aí, a segunda situação. Dois. Mesma direção. E sentidos opostos. Mesma direção. E sentidos o quê? Opostos. O que ia acontecer com isso? Vamos pegar o mesmo vetor A lá. Vetor A. Só que o vetor B vai estar no sentido oposto do anterior. Ele está aqui. O vetor B. Então, o que eu faria? Pegaria o meu vetor A. Eu posso pegar o vetor A. Levar ele para qualquer lugar. Desde que eu não mude a direção dele. Mudei. Ele continua horizontal. E para a direita. Vou pegar o meu vetor B. E colocar ele aqui. Olha aqui o meu vetor B. Isso. Quer dizer que o meu vetor resultante é esse. Nesse caso. Aumentou ou diminuiu? Então, ficou com o vetor resultante. Ficou o vetor A. Menos o vetor qual? B. O vetor resultante é o vetor A. Menos o vetor B. Então, o que eu faço? Vetores com mesma direção e mesmo sentido. Eu somo os valores. Vetores com mesma direção e sentidos opostos. Eu subtraio os valores. E por último. Que ainda vamos fazer exercício. Por último. É o nosso terceiro. Vetores. Que formam. Um ângulo. De 90 graus. Vetores que formam um ângulo. De que? De 90 graus. O que são esses vetores que formam um ângulo de 90 graus? São os vetores. São os vetores. Seguinte. Quer ver? Vamos desenhar aqui. Um vetor A. Horizontal. E um vetor B. Que pode ser vertical. Nesse caso. Para formar horizontal com vertical. Tem. 90 graus. Tem que ser um horizontal e um vertical. Então. Eu tenho o meu vetor A. E tenho o meu vetor qual? B. Então. Quem é o meu resultante? O meu resultante vai ser esse. Formou 90 graus. Então. Qual a ideia que eu vou usar aqui? Vetor resultante ao quadrado. É igual ao vetor A ao quadrado. Mais o vetor B ao quadrado. Nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Beleza? Então. Está aí.